Me calarem primeiro, não quero falar de vocês também, e nem quero falar de vocês também, então deixa-me falar, faz favor, é assim, para o Nelson, se o Nelson está preparado para voltar para esta relação, meu irmão volte, mas já sabes qual é o risco, está a entender? Já sabes qual é o risco, porque, sabes, uma coisa é cair uma vez e saber que se cai lá onde você vai, e outra coisa é ir sem saber, eu não sei se o Nelson também está aí montar uma armadilha, se isso for verdade, se também está aí se vingar lá, porque sabemos que ele saiu magoado, ele saiu magoado, O Nelson saiu magoado desta relação, está a voltar, e não venha chorar, não venha chorar, não venha para aqui dizer, de novo, não venha chorar, menino, não chora, você sabe o que aconteceu? Está a voltar, está a voltar, entendeu? Para mim, eu quero ser aberto, eu quero ser honesto, esta relação terminou há muito tempo, terminou naquele dia que o Nelson saiu da relação, agora querem fazer novelas, E essas novelas, é importante que ninguém venha chorar depois, que brinquem, façam vossos shows, shows do jeito que vocês quiserem fazer, mas não venha para aqui dizer que, ah não, nós estamos a nos reconciliar, não sei o que, não há condições Para este casal continuar normalmente, estou a falar, não há condições para este casal continuar normalmente, ok, meus amigos, vamos reparar as coisas, como elas são, ok, traição, é uma coisa que quando, epa, sabes, tu perdoas uma traição, Tu tens de estar preparado para qualquer coisa, levar o coração, pôr no outro sítio, guardar, para quando vir, você não sentir mais nada, você sair sozinho, de volta, onde te tiraram, sabe, se estás vivo, é porque Deus te protegeu, do atentado que tiveste Meu irmão, você sabe quantas pessoas reforçam por causa de traição, por serem traídos, sabe quantas pessoas saltam prédios, por causa de traição, portanto Deus, o Deus protegeu, deu-lhe uma oportunidade, eu até quando vi a lobular, vi a criança nova, vi que já tinha família de só, Inshallah, Inshallah, Que a vida dele, estava aí, perdeu direção de nós, Inshallah, Não, nem minha armadilha Mas irmãos, deixa, nic double Männer, então não venha, eu só estou a pedir para não vir com coisas aqui, ok, pelo menos ela não está a ser falsa, não foi falsa, houve o que houve, ela não gosta dela quer chamar o homem de volta o homem está aí de novo na armadilha quem está aí na armadilha? o Nelson, de novo nem na armadilha deixa-me falar ok, terminei depois fale se estiverem a fazer showbiz como artistas como estiverem a brincar com as suas carreiras cada um está no seu sítio não tem problema podemos aceitar isso com naturalidade tu sabes, nós sempre paramos e a gente sempre para e diz não, eu vou perdoar há tipo de traições, primeiro há traição para perdoar alguém mas há traição, Josias que você só perdoa de boca para fora está a perceber? mas do que adianta tu perdoares alguém e sempre que estiveres com ela estar a lembrar daquela traição que a pessoa ok, então isso já não é perdão isso já não é perdão porque há coisas, meu irmão que epá, não se esquece jamais ok tua vida você não vai esquecer tu estás a reparar e sempre aparece você não vai esquecer aquilo é que nem é que nem a tua mulher tu descobriste que a tua mulher traiu-te por volta das 15, 14 ou até as 11 só um passo só um passo até dele para o mercado você desconfia ok a relação não, espera deixa-me só perceber aqui você acabou de falar não, estou aí para lá vai demorar resumo lá tudo bem como até 19 mas resumo estou aqui a tentar fazer perceber que sabes temos que ter muito cuidado quando eu digo que o jovem pode não estar preparado de novo para é não estar preparado porque primeiro ele ele pode não estar preparado prova disso ele saiu daquela relação foi se meter numa outra relação que aparentemente estava e engravidou que aparentemente para nós estava bem já ok estava numa outra relação já tinha esquecido aquilo era só mãe das crianças e acabou mas se voltam quer dizer que o Nelson não foi de coração para aquele sítio o Nelson não se envolveu naquela relação como a moça envolveu-se se aquela moça deixou-se engravidar é porque estava envolvida na relação ok mas há um cenário homem é homem homem pode engravidar qualquer mulher sem envolvimento na relação há um cenário mas o mulher já não é diferente resume lá isso vamos lá mas há um cenário que a malta não previu aqui é possível que esta novela toda seja por o menos um ser falado e lançar uma música já aconteceu com a Mimai e com o Putz Júnior rebolamos rebolamos aqui saiu a música de casamento da Mimai pode até ser uma novela dessas mas eu acho que ao ser ao ser ao ser isso é desnecessário porque as pessoas vão perdendo interesse pelo artista achas que é uma estratégia dos dois pode ser se for se for uma estratégia dos dois é uma suposição se for uma estratégia dos dois porque todos esperam a ser muito bom eu vou provar que não há estratégia aqui nenhuma eu vou provar que esses dois meus caros estão desenganados estão juntos o que vocês vão ver atenção eu não quero acertar aliás não vou provar nada eu irei mostrar estaria já também a ser demais não tenho nada para provar mas eu vou mostrar aqui imagens exclusivas mostra só a imagem dessa do Nelson exclusiva meu eu não acredito que a estratégia irmão esses dois aqui estão a pipocar não há mal nenhum porque também não vou te mafiar não vou te mafiar ainda o envolvimento o Nelson não perde nada voltar para aquela mana papá por quê? bala a mana está organizada o Nelson não perde nada voltar? não não perde é a mulher dele mãe dos filhos não estávamos a dizer uma coisa não perde nada voltar por quê? porque é bala que está mas tu achas que isso é assim não exatamente é assim para mim para mim mulher não é bala mulher não é ter um corpo bonito é comportamento para mim mulher não é ter um corpo bonito é uma nádica não sei lá é comportamento porque deve se respeitar pode animar mas também eu não reparo mulher neste ângulo mas também é muito mais fácil voltar para uma pessoa que já namorou contigo do que tentar uma nova relação mas uma pessoa que te traiu não sabemos não sabemos não sabemos não sabemos os contornos da traição não sabemos sabemos que houve o bafafá mas o motivo não sabemos é ter a favor desse regresso vamos lá rapidamente daqui a pouco vocês vão ver exclusivos eu já tinha dito se realmente se gostam resolvam pendentes sigam em frente mas Nelson já provou de veneno sabe qual é o veneno é só estar preparado depende dele é só estar preparado porque tu não vais apanhar uma cobra bater a cobra te picar voltar a bater de novo não estares preparado se tu cada vez que tocares ela se manifesta tu sabes o Nelson já provou de veneno já sabe já sabe aquele veneno vai lhe machucar já não vai doer que vá mas que esteja preparado dormir umas manos com o olho aberto já não vai doer de novo papá dormir com o olho aberto vamos namorar vamos namorar volta mais atento papá primeira coisa quando voltar é juntos todos números de telefone mudar todos para começar o Nelson volta mais atento a graça a graça a graça da vida não podemos proibir o homem de não voltar ele ama vai a graça da vida mas tem que ir para cá a graça da vida é que tem dois caminhos e dá-te oportunidade para tu escolheres ou vives bem para sempre ou vives mal para sempre ok a escolha é tua mas ele irá saber é ir a saber o resto já não é conosco exatamente igual a sorte do meu amigo tudo de bom mas vai a saber saber o que? que já foi picado uma vez que já foi picado e se foi picado uma vez significa que? avisamos sabia não há problema já estava preparado e não venha aqui gritar e dizer que me fez merda também dá merda vocês estão a avisar o Nelson o que? não estamos a avisar estamos a dizer a ele para ele ir preparado a saber porque ele foi ouve o que aconteceu e repara Fred de tudo o que aconteceu o Nelson em nenhum momento falhou houve barulho houve exposição falhou-se de muita coisa ele ficou calado ele já conhece um lado da pessoa dele que ele não conhecia então ele agora que vai de novo é bom saber que olha isto eu sei isto eu sei aquilo eu não sei ir preparado não estamos a dizer não vai coração dele ele é que manda vai mas a saber só porque nós gostamos de ti se não gostasse de ti nem estaríamos aqui a me dizer lembra lembra até que ele diz na vida do casal não se mete não se mete a sogra que pipou o papelão que fez o papelão que fez o papelão que ela fez e veja agora esta aí a filha esta aí e disse pipou aqui como vai ser como é que vai ser então cuidado o puto vai aquilo que a sogra falou daquela vez está a zero ainda bem o puto vai já conhecer o outro lado da sogra exatamente então vai para a sogra vai preparado se o meu filho volta está em vantagem desta vez está mais preparado mentira vai gerir a sogra não já conheço o ângulo todo já conheço as estratégias todas Fred está mais preparado Fred você pode estar preparado como para se gunhar numa parede meu irmão cada vez que você se gunhar você vai se aleijar isso aí não tem nada a ver com estar preparado estás preparado ok vai andar volta aqui estar preparado é não ir mudar de caminho e ir embora e ir embora